Música Na segunda parte da reportagem especial sobre cuidado pets, vamos conhecer um pouco da rotina do doutor Marcelo, que gosta tanto da companhia dos bichinhos, que decidiu fazer disso uma profissão. Música E aqui na vila, a Cris acabou observando uma atitude curiosa por parte dos tutores. A gente sente nos últimos anos que cada vez mais as pessoas optam por ter menos filhos, mais pets. Inclusive a substituição de bebês por animais já até foi tema de filme. Nós bebês estamos diante de uma crise, observem nosso inimigo mortal. Trêsinhos Chete, os pais Oh, parece até que estão fazendo uma reunião. É que é quase impossível olhar para a carinha deles e não se apaixonar. Em função disso existe uma humanização muito forte. É importante cuidar para que isso não seja exagerado. E eu tento sempre conversar com os meus clientes para que eles entendam que o cão, ele tem necessidades de cão, ele precisa viver uma vida de cachorro, poder cheirar, poder explorar ambientes, poder correr com outros, andar em matilha. Isso é importante para o cachorro, poder se divertir com outros. Será que eu estou passando o limite? É buscar entender qual é a necessidade básica do seu animal, da sua espécie. Ah, eu tenho um cão, qual é a necessidade básica de um cão? Então a gente poderia pensar em atividade física, né? Isso depende de cada indivíduo, qual atividade, qual a frequência, mas atividade física, se ele estivesse na natureza, ele teria que buscar o seu próprio alimento. Então assim, quando a gente proporciona a alimentação num potinho e o animal come em dois minutos, ele já está perdendo um comportamento natural dele, né? Quando você pega um cão e gruda ele em você, né? Como eu estou fazendo nesse momento com essa pequena aqui, você cria uma dependência dupla de você com ele e dele contigo. Então é importante quebrar um pouco esse laço, deixar que o cachorro possa viver um pouquinho, toda a cachorrice deles. A Cris também falou de alguns casos curiosos que passaram por aqui. Alguns clientes, quando trazem os cães para a primeira vez, principalmente para o hotel, eles relatam toda a rotina do cãozinho, o que ele come, a forma como come, quantas vezes vai a frutinha por dia, se é picadinha, se ele come tudo de uma vez, se é preciso sentar junto com ele para poder fazer a refeição junto. Achou demais? Acontece que para os tutores isso tudo não passa de cuidado. Esses detalhes nos mostram o grau de humanização que esse cachorrinho tem em casa. Alguns clientes chegam a pedir para a gente cantar no cão à noite, se preocupam se a luz vai estar acesa, se vai estar apagada, os canins. Exegiros à parte, essa humanização em relação aos animais também teve aspectos positivos, como explica a especialista. Nos animais de hoje há muito mais cuidado, uma alimentação melhor, cuidados relacionados à higiene, consultas, um trabalho preventivo de doenças que não existia antigamente. Isso mesmo, Bruna. Foi aí que surgiu uma forte demanda por hospitais especializados na saúde de pets. Bom, a ideia do hospital surgiu, eu tinha já uma clínica veterinária e a demanda começou a aumentar, por mais que não era aqui na região, a demanda começou a aumentar e eu precisava de uma estrutura um pouco maior. Ainda mais com a evolução que está vindo, os tutores cada vez mais tratando o animalzinho como um membro da família, como um filho mesmo. Então, a gente teve que aumentar um pouco mais a estrutura. Diante disso, a gente teve que colocar uma internação e para isso teve que ser 24 horas. A partir do momento que tem que ser 24 horas, não tem por que a gente não colocar como hospital veterinário, né? E sim, lógico, aumentar os recursos, né? Desde especialidade, como dermatologia, cardiologia, até toda a parte de imagem e laboratorial também. E por aqui, passam diversos bichinhos. Aqui a gente trabalha mais com animais de pequeno porte, tá? Cão e gato, tá? A gente trabalha também, às vezes, com chinchila, coelho, mas é muito raro, tá? Pelo menos aqui para a nossa região é muito raro, mas cães e gatos mesmo que a gente trabalha. E hoje o doutor Marcelo vai atender a Mel. A suspeita é que ela tenha engolido algum objeto estranho, por isso ela está passando por uma ultrassonografia. Enquanto não conseguir visualizar nenhum tipo de corpo estranho, tá? Só o mesmo líquido em alça intestinal e a parede bem espessa delas, tá? Isso é indicando um processo inflamatório, né? A boa notícia é que, na verdade, a Melzinha não engoliu nada. Mas o doutor Marcelo descobriu que ela está com uma inflamação no intestino e, por isso, vai passar por um tratamento. Força, Melzinha! Vai dar tudo certo! A Augusta trabalha assim, é até difícil falar, né? Porque a gente que sente, né? É ver a reação não só do proprietário, do doutor em si, né? Mas do animalzinho. Porque eles não falam, né? Então eles expressam com a alegria deles, ao balançar o rabinho, a pular em cima da gente. Principalmente quando tem a melhora do quadro, né? E isso pra gente, só de a gente olhar no olhinho deles, na reação deles, isso aí é inexplicável. É muito bom. Apesar deste hospital ser muito semelhante a um hospital de seres humanos, o doutor Marcelo explica que o grande diferencial deste serviço está no tempo de vida dos pacientes que ele recebe. Na medicina veterinária, ao contrário da medicina humana, né? A gente trabalha com a vida útil do animal muito curta, né? Normalmente a gente, quando faz aqui uma cesárea ou algo parecido, a gente vê o animalzinho nascer, né? E a gente vê também ele vinha falecer por causa do tempo. Já o humano não, né? Às vezes ele faz o parto da pessoa, mas ele não consegue ver o final da pessoa ou algo parecido, né? Então, trabalhar com a vida e com a morte muito próxima, isso aí que é a parte pior do nosso caso aqui. O veterinário também faz um alerta aos tutores que passam muito tempo com o bichinho e esquecem de deixar eles brincarem com outros amiguinhos. Nisso, uma hora você às vezes não vai estar em casa e eles vão acabar sentindo depressão por causa disso, daí pode sofrer de ansiedade, ele pode não se dar bem com outros animaizinhos por ficar só com o doutor em si. Então, isso aí acaba causando problemas para ele em si, né? A gente tem que tratar sim com o filho, com o membro da família, mas a gente tem que dar limite, senão eles vão acabar sofrendo com isso, com essas novas doenças que estão vindo para os animaizinhos, principalmente a depressão, porque eles vão sentir falta do proprietário quando não tiver e eles acabam não se socializando com outros animais, porque fica só ele em tutor. Hipismo, conjunto de esportes praticados a cavalos. O cavalo é o único animal que consegue reproduzir o mesmo movimento da marcha humana, né? Quando nós andamos, nós fazemos uma dissociação de quadril, né? E a gente trabalha num plano tridimensional, que é para cima e para baixo, para frente e para trás, e de um lado para o outro. Esse movimento que nós fazemos, né? Com o nosso corpo de dissociação, o cavalo é o único animal que consegue reproduzir, similar. Então, o pai da medicina, né? Há muitos anos antes de Cristo, já referia os benefícios que o cavalo poderia trazer na reabilitação do ser humano. Os animais também são utilizados no tratamento de diversas condições genéticas. Um exemplo disso é o que está sendo feito com a Sofia, que tem trissomia do cromossomo 21, popularmente conhecida como síndrome de Down. Muito bem! Segura a rédea de novo, segura. Forte, forte, forte. Olhando para frente. Muito bem! Ó, postura! Olha para frente. Bom, eu sou a Marina Alva, mãe dessa gatinha aqui, a linda Sofia, que tem síndrome de Down, Trissomia do cromossomo 21. E ela é uma bênção nas nossas vidas. A gente aprendeu muito, muito com ela. Inclusive, foi depois da chegada da Sofia que a Marina Alva conheceu a escola de quitação esportiva, chevou. A gente tem dois ramos que a gente pode seguir, que a gente tem estrutura para seguir, que é salto, que é a minha especialidade. E nós temos a competição de enduro também. Não sei se você já viu o enduro, é como se fosse uma maratona a cavalo. Ah, sim. Eles andam 160 quilômetros. Hoje, a escola tem uma parceria com o Projeto Movimento, que utiliza os cavalos como principal ferramenta na reabilitação de pacientes. Nós temos aí a melhora do equilíbrio, coordenação motora, lateralidade, as noções de direita, esquerda, essa parte mais voltada para a dissociação de movimentos, você conseguir fazer movimentos e, na pista, com o cavalo, a gente vai, através da ecoterapia, desenvolvendo essa noção de encaixe, identificar formas, números, cores, letras e tem tudo a ver com a aprendizagem. Então, além de tudo isso, a parte de autoestima, porque todos que montam, independente da idade, eu acho que traz essa confiança dentro de si, da capacidade de melhorar esse potencial, através do cavalo. Preparou? Apontou? Fogo! Vamos passar nas cores. Vai, Tia Selma, qual que é a próxima? Olha. 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 Do-ra-do. Segura, segura. Amarelo. Amarelo, muito bem. Segura. Vermelho. Vermelho. Azul. Já! Tá rápida, hein? Olha o cavalo, um animal gigante para eles, né? Você vê o toquinho da Sofia em cima de uma uli, né? Tão grande, mas assim, há uma interação, eles transmitem essa coisa do se permitir, né? Um animal tão grande permite que uma criança tão pequena como a Sofia esteja ali e esteja no comando dele. Então, é uma sensação muito positiva que esse animal passa para essa criança, porque ele está deixando ela conduzir. A quitação também trabalha a saúde mental do ser humano. Mais importante é a parte, o que você vai adquirir para você mesmo na sua vida. Então, aqueles conceitos de paciência, porque você mexe com o ser vivo, de persistência, porque um dia vai bem, outro dia não vai, etc, etc. Então, eu acho muito importante hoje em dia, nesse mundo de tudo já, né? Tudo tem que ser para já. Na equitação, não pode ser assim. Põe aqui no vermelho, por favor. Um, dois e... Força! Lá em cima, bem no altão. Força! Aê! A relação dos animais com os seres humanos é antiga e traz benefícios para a saúde mental e física de ambos. Eles não são objetos, por isso não podem ser manipulados como se fossem brinquedos. É importante manter o equilíbrio para não cair no extremo oposto, que é a humanização desses bichinhos. Não basta ser doutor, tem que passear, brincar, conviver e amar. Vamos agora para mais notícias de nossa região com o Plantão da Redação. Em dois dias, a Vigilância Epidemiológica recolheu sete macacos mortos com suspeita de febre amarela em São Sebastião. Os animais foram encontrados em diferentes bairros, na sexta-feira e no sábado. Até agora, a cidade tem um caso confirmado de febre amarela em humanos e duas mortes suspeitas sendo ainda investigadas. A Prefeitura de Ilha Bela está com 120 vagas abertas para quatro cursos de qualificação profissional. As inscrições podem ser feitas até a próxima quinta-feira. Os cursos têm início no dia 9 de maio, com encerramento previsto para 6 de julho. Segue o repórter setorial. E a seguir, no próximo bloco você confere a entrevista especial de hoje e ainda vamos falar de um programa do governo federal. O repórter setorial volta em instantes.